Jiu Jitsu, arte suave milenar, entre as armas fabricadas por mentes fracas Os braços dos homens de mentes fracas serão torcidos e quebrados no homoplata A gente apaga mas não bate, aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga mas não bate, seja raçudo, operação estilo Jitsu, líquida vagabundo Lapidado que nem diamante, Murilo Bustamante É de verdade, não de embalo, devastador, Rodrigo Minotauro Resistente como armadura, Marcos Boa, as pedras duras é isso, Pedro Rizzo Shimo, Babalu, um, dois, BOOM Tem que ser tudo com inimigo, guerreiro não se intimida Brasileiro bate forte, faz babar sangue com saliva Fúria no Artai, Anderson Silva, Wanderlei Silva, vem que vem, mas vem na fé Chute, volta, estende, dá, Rukmar e Pelé A força vem do alto, pronto para o macaco, sem temor, sem medo Luzia Zeredo, tá conosco, é mais um crente Braulio San, astuto como a serpente Equilíbrio, espírito, alma, corpo e mente O ensinamento de unido não foi jogado ao Léo Brilhará para sempre no ouro de Aurélio Miguel Olhe para os seus irmãos, compatriotas brasileiros Isso é a motivação para ser mais um guerreiro Mais um guerreiro, mais um guerreiro A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu Liquida vagabundo A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo, Operação estilo Jitsu Liquida vagabundo Se quer uma mão pesada, então toa Pó, pá A Celino Pó, pó É o exemplo vivo da persistência contra a covardia dos Traíra Evidência viva, peso pesado, Adilson Rodrigues Maguila Quem foi que fez com os gringos? Norte-americano, chorado na americana Aplicado por mão sul-americana Mão que mostraram que aqui não tem só banana Grace Ciclã, Royce Hickson, meu sonzeiro Oceã, Jujiteiro Não é kamikaze, mas também não tem nem morte Confio em Deus, não conto com a sorte Tem que citar, jacaré, pé de plano Vitor, meu forte Fé em Deus Jesus é rocha forte A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar Enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu Liquida vagabundo A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar Enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu Liquida vagabundo Seja no Pride, Mac, UFC Nas ruas do Rio de Janeiro, Nordeste, OSP O inimigo se levantará contra você Seva se defender, o punho é importante, mas quem manda é a mente Só pode haver um, então que seja você um Highlander sobrevivente Deus é por nós, abrir o mar para passar os valentes Fecha a mão, cerra os dentes A luta principal não é contra a carne Satanás É seu real oponente Nosso povo mostrará o quanto é forte Quando quebrar os braços do Tio Sanna, Arm e Locke Multilimbo, pois a vida tem regras Cuidado para não infligir Faça como o Fez, Zabir Se um gigante molinha se levantar Manda V Bota pra dormir Bota pra dormir Bota pra dormir Ele Apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar Enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu Liquida vagabundo A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar Enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu Liquida vagabundo Entre na arena e não trema Apaga, mas não bate Vá até o fim Apaga, mas não bater Significa perseverança Não desistir do objetivo Significa ganhar da forma honesta Vencer as fraquezas Superar seus limites Não buscar atalhos Mas percorrer inteiro O ardo caminho até a glória Não desista Nunca Não se deixe destruir Não se entregue ao sistema Como fazem por aí Entre na arena e não trema Não treme ao final Entre na arena e não treme ao final E não tatame frio e desolado Nele só vence Quem tem Deus ao seu lado Jeová é comandante Você é soldado Jiu Jitsu A arte suave milenar Contra as armas fabricadas por mentes fracas E não tchau A arte suave milenar Não se esqueçam Não se esqueça Obrigado.